Eles fizeram bonito nas Olimpíadas e Paralimpíadas de 2024. Brilharam em Paris, levando o nome do Paraná para o maior evento esportivo do mundo. Depois de passarem por essa experiência única, conquistarem medalhas e voltarem para suas cidades de origem, dando tanto orgulho ao povo do Paraná, os atletas e paratletas paranaenses foram homenageados pela Assembleia Legislativa do Estado. Numa sessão solene, proposta por vários deputados. Luiz Cláudio Romanelli, Alexandre Cury, Arilson Chiorato, delegado Tito Barrichello, Gilberto Ribeiro, Pedro Paulo Bazana, Maria Vitória e Cristina Silvestre. É uma honra para a Assembleia Legislativa do Paraná prestar essa justa homenagem a atletas, paratletas, treinadores, coordenadores, que representaram o Estado do Paraná na recente Olimpíadas de Paris. Todos esses valorosos, muitos que vieram de programas sociais com incentivo do governo do Estado, para incentivar as pessoas a praticarem o esporte, pessoas que tiveram muita dificuldade, não tinham recursos financeiros e através desses programas sociais conseguiram crescer e conseguiram ter a honra de representar o Estado do Paraná nessa importante Olimpíadas que aconteceu na França, na cidade de Paris. Então a Assembleia do Paraná hoje presta essa justa homenagem. Está aqui a Júlia, da Ginástica Artística, que trouxe uma medalha para Curitiba, atletas do judô, do atletismo, do skate. Então o Paraná teve grandes atletas representando o nosso Estado e a Assembleia não podia deixar de prestar essa homenagem, valorizando os nossos atletas paranaenses. A gente sabe que esses atletas e paratletas, eles fazem um esforço pessoal extraordinário, de superação para que eles possam representar o nosso país nas Olimpíadas e nas Paralimpíadas. E para nós paranaenses, que temos toda uma política estadual, inclusive de incentivo aos esportes olímpicos, é muito gratificante ver esses resultados. E ao mesmo tempo eu penso que a Assembleia Legislativa é a grande casa do povo paranaense. Por isso que eu penso que eu quero homenagear essas pessoas e fazer uma homenagem a quem de fato merece ser homenageada. Foi um momento de reencontro entre atletas, paratletas e técnicos. E uma oportunidade para muitos admiradores ficarem pertinho dos ídolos do esporte. A ginasta curitibana, Júlia Soares, atendeu muitos fãs que vibraram junto com ela pela conquista da medalha de bronze por equipe na ginástica artística e pela ótima performance nas provas individuais. Aos 18 anos, foi a atleta mais jovem do Estado a conquistar uma medalha nos Jogos Olímpicos de 2024. Todas as nossas conquistas durante nossa trajetória no esporte não é somente nossa, é de vocês também. Eu digo, sempre digo, que sozinho a gente pode até chegar em algum lugar. Mas quando a gente tem os nossos apoiadores, nós conseguimos alcançar todos os nossos objetivos. E vocês fazem parte de todas as nossas conquistas. É uma honra estar aqui, é uma honra ter esse privilégio, né, de estar representando tantos atletas. Nós trabalhamos, nós atletas trabalhamos para que a gente possa ser reconhecido. E estar nesse momento, para mim, eu acho que não tem um sentimento melhor, é realmente uma gratidão eterna. Eu sempre tive, na verdade, como inspiração para as meninas que treinam comigo, que são as pequenininhas, e era maravilhoso. Após as Olimpíadas eu não tinha noção da repercussão que teve, mas aos poucos eu fui vendo o quanto as crianças foram me reconhecendo como Júlia Soares, com o uniforme e sem, né, eu andando na rua, indo shopping, e muitas pessoas com carinho enorme me vendo falando Júlia, tira uma foto comigo, você virou uma inspiração, você salvou minha vida, você foi um ponto de luz, então é lindo saber disso. Ao todo, 63 atletas, paratletas e técnicos paranaenses participaram dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2024, ganhando 15 medalhas ao todo. Cinco atletas paranaenses voltaram com medalhas na bagagem, e os paratletas paranaenses trouxeram 10 medalhas. As gêmeas maringaenses Débora e Beatriz Cordeiro contribuíram com essa soma, representando o Brasil na natação. Beatriz com a medalha de bronze e Débora com a medalha de prata na prova de 100 metros peito. Débora discursou representando todos os paratletas e emocionou ao falar da trajetória de superação. O que essa menina é tão linda e perfeitinha tem de ser considerada uma atleta paralímpica. Qual a deficiência dela? Em primeiro lugar, não se preocupem, muita gente pensa assim. Eu e minha irmã Beatriz pertencemos ao grupo de pessoas que apresentam uma deficiência invisível. Normalmente, ninguém percebe facilmente os nossos problemas. E nesse grupo estão as pessoas surdas, pessoas com baixa visão e autismo leve. E também algumas doenças raras e pessoas com deficiência intelectual. Bia e eu nascemos prematuras, e por um motivo o nosso cérebro deu uma bugada. Isso é para rir, tá gente? Parece que os nossos neurônios ficam brigando. Eu acho que eles não se entendem muito bem. Enfim, a gente vai se virando assim. Somos legítimas as atletas paralímpicas da categoria S14, destinada para deficiência intelectual, síndrome de Dow e autistas. Representamos há mais de 10 anos, com muito orgulho, a nossa cidade de Maringá e o Paraná, nas principais competições do mundo e do Brasil. Tivemos, ainda tivemos, problemas com questões de aprendizagem e muitas dificuldades práticas no dia a dia. Mas, graças a Deus, temos o papai Heraldo. Levanta a mão aí, pai. Cuida da gente certinho. Eu estou muito emocionada, um pouquinho nervosa. E também representar todo o estado, toda a Curitiba, que me convidou para fazer a palavra. Mas eu estou mega feliz. Inclusive, a gente está quebrando muitos tabus, muitos preconceitos. Por isso que a gente está aqui passando para esse momento agora, para que as outras pessoas podem enxergar o momento que os atletas paralímpicos podem sim sonhar onde tem que chegar, pode sonhar livremente. E é isso. Ao voltarem para o solo paranaense, eles tiveram uma intensa transformação de vida. E mais do que nunca, significam uma inspiração para muitas crianças e adolescentes que sonham com essas medalhas. Esses projetos todos que nós temos e que desemboca agora já em resultados efetivos, eles começaram lá atrás, com a geração olímpica, que é uma lei de incentivo, um projeto maravilhoso que nós temos lá, que proporciona recursos aos atletas que estão na fase de formação, que estão nos seus treinamentos, que possibilita, inclusive, as famílias ter um pouco de tranquilidade para que os atletas possam se dedicar à sua atividade esportiva. Mas o mais importante de todos é o ProSport, que é um projeto que é menina dos olhos do governo do estado, nosso governador Ratinho Júnior, nosso secretário Elie Verbinski, são incansáveis na busca de alternativas e de solução para aportar recursos. Porque, na verdade, o resultado só aparece quando você tem estrutura, quando você dá condições para que os atletas realmente façam o seu papel. Então, estou muito feliz, nós da Secretaria do Esporte estamos muito felizes por poder compartilhar esse momento agradável. Chegou recentemente o pessoal das Olimpíadas, vários atletas com medalhas aqui, e agora o pessoal da Paralimpíada. É maravilhoso, é muito bom e é saudável para a nossa sociedade poder compartilhar esses momentos com esses atletas. Tudo é possível, basta você querer e ter pessoas ao seu lado, a sua família, seus amigos que realmente queiram que você cresça, porque tudo é possível, pode parecer, mas com a fé nada é impossível.